Bom dia, meus amigos, instrumentistas, cantores. O instrumento do cantor é a voz. Então, meu recado para hoje é o seguinte. Estude todos os dias, pratique todos os dias. Se um dia que você estiver cansado, estiver chateado, sem vontade nenhuma para estudar, pegue o teu instrumento ou cante com a tua voz pelo menos cinco minutos por dia. Se você estudar cinco minutos por dia, pensa comigo, dez dias já são cinquenta minutos. Então, o dia que estiver cansado, chateado, senta no teu instrumento, pega o teu instrumento, toca, senta no piano, pega o teu instrumento musical, toca cinco minutos, faça exercício, qualquer coisa que você fizer durante cinco minutos vai funcionar, vai agregar, vai crescer. Eu te garanto, não precisa ficar uma hora no instrumento. Se você não tem vontade, o dia que você tiver vontade, tudo bem, pode ficar mais, que é bom, sempre faz bem. Agora, o dia que você está sem vontade, estressado, cansado, cinco minutos, não custa nada. Cinco minutos por dia, todos os dias. Cante no chuveiro, todos os dias, nem que seja por cinco minutos. Eu te garanto que isso aí vai funcionar. Esse é o meu recado de hoje. Um bom dia. Eu te garanto que isso aí vai funcionar. Eu te garanto que isso aí vai funcionar. Eu te garanto que isso aí vai funcionar. Obrigado.